Vamos fazer a demonstração da execução do dobrado Manoel Jacinto Coelho no atabate, também conhecido como dobradão, arranjo da banda União Racional. Manoel Jacinto Coelho Manoel Jacinto Coelho Manoel Jacinto Coelho Manoel Jacinto Coelho Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Teve só um pedacinho aí, né? Mas acho que todo mundo entende que foi falha técnica, mas é aquele pedaço... É... Aquele assim... Aí teve uma hora que eu me enrolei, perdi um pouco, parei, depois eu retomei... Mas naquele trecho era só ter continuado com esse desenho que tá tudo certo. Que é assim... Ok? Vamos ensaios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.